Se o assunto é sol e mulherada, vamos descer pra baixada 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 Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Pois estou no norte Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Pois estouro no norte Vamos descer pra baixada Mas nós vamos de capa e te vai dar um toque Naquela bandida, porque hoje rola a ousadia Já tô me imaginando Na sacada de frente pro mar No horizonte eu vejo areia da praz Mas ainda já já vou buscar Pra curtir o momento comigo Tudo bom com meus amigos Bebendo whisky, aquele chandão Que é a água dos meninos Temos estoque de prazer Vou falar como ele é Whisky portátil com água de coco É o que tu quer mulher Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Pois estouro no norte Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Pois estouro no norte É só cachorro envolvido A procura de uma bandida Pra patrocinar esse fim de semana Fugir da rotina Fugir da rotina Satisfazer todas vocês do nosso bonde É o papel Seja na cama ou na ostentação De alguma forma eu te levo pro céu Sou o que você sempre quis Sei que me amou Vai pedir bis Deixa você com saudade É o fundamento da raiz Nós não dorme no seu barulho novinha Então vê se me é o que aconteceu Hoje é segredo Não sobe a serra Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote Porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Foi estouro no norte Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote Porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Foi estouro no norte Pois touro no norte Se o assunto é sol e mulherada Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Vamos descer pra baixada